Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo uma querida apresentadora do nosso Brasil, e é claro que vocês a conhecem, estamos falando de Eliana. Vocês curtem suas atuações na televisão pessoal e de 0 a 10, que nota vocês dão para a apresentadora? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem pessoal, a apresentadora Eliana resolveu abrir o coração e falar sobre o desfecho ao lado de seu marido, o diretor Adriano Rico, após quase oito anos de relação, durante uma recente entrevista para a revista Kim. Eliana começou a esclarecer que não tem nenhuma restrição quanto a mostrar sua família nas redes sociais, afinal, ela sempre compartilha alguns momentos com seus seguidores. Nas minhas redes sociais, a gente aparece da maneira como tem que ser, ou não querer parecer com meu marido ou filhos. Gosto de dividir com carinho os momentos de alegria da família, contou ela. Para quem não sabe, Eliana e Adriano Rico tem apenas uma filha juntos, chamada Manuela. Já a apresentadora, também tem um filho chamado Arthur, com seu ex-marido João Marcelo. Além disso, a apresentadora do SBT revelou que não se sente obrigada a mostrar tudo de seu casamento com Adriano Rico, diferente de alguns casais famosos que preferem a descrição. Durante a entrevista, Eliana explicou o motivo do público ver pouco ela e o marido nas redes sociais. Acho que a maturidade traz uma série de aspectos positivos para a gente. Falar de amor e de relacionamentos é sempre inspirador, e a gente busca fazer isso de maneira bem tranquila e equilibrada, contou ela. Para quem não sabe, o marido de Eliana trabalha na emissora Globo e está ganhando cada vez mais espaço como diretor, assim como a loira que segue no SBT e também está crescendo cada vez mais na emissora. E vocês, curtem o trabalho de Eliana nas telinhas? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo mais um famoso padre do nosso Brasil, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Reginaldo Manzotti. Vocês gostam do padre pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para ele? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal, conhecido por arrastar multidões para suas missas, o padre Reginaldo Manzotti, de 53 anos, também acabou se tornando um fenômeno digital. Nesta semana, o sacerdote atingiu a marca de meio bilhão de visualizações em seu canal no YouTube. É isso mesmo. Criado em 2014, o canal apresenta números que o colocam como o padre mais assistido do Brasil na plataforma do YouTube. Ele tem mais de 111 milhões de horas de transmissão ao vivo, 13 milhões de compartilhamentos e 8,7 milhões de comentários em seu canal. Reginaldo tem 3,1 milhões de inscritos em seu canal, acima dos também veteranos Marcelo Rossi, com 2,7 milhões, e Fábio de Mello, que conta com apenas 1,8 milhão de seguidores em seu canal. Em conversa com a coluna, o padre Reginaldo explica como usa as redes sociais para fazer o bem. Quando digo fazer o bem, é influenciar as pessoas com valores. Isso diz respeito a lideranças, ao governo e famílias. Estamos saindo de uma fase crítica, com o mundo ainda doente. As pessoas estão fragilizadas, precisando de um direcionamento. Entretanto, meu papel é direcioná-las a valores que deem esperança. Nenhuma postagem é para criar polarizações ou agressividade. Precisamos superar toda forma de intolerância e racismo. Afirma ele que recentemente lançou seu 25º livro, O Poder da Cura, que já alcançou a marca de 6,3 milhões de exemplares vendidos, pessoal. É isso mesmo. O padre ainda comenta estar sempre ligado no ouvido da concorrência. Sempre estou assistindo a tudo que posso. A linguagem, sem dúvida, é diferente. Continua ele, que além de youtuber, também é músico, compositor e apresentador de rádio. A respeito da mistura de política e religião no país, o padre garante não seguir este comportamento. Se envendaria a um cargo político? Jamais. Se por acaso eu for candidato a alguma coisa, e sou candidato, é a santidade. Não tenho nenhum interesse em exercer qualquer cargo político na política. Finalizou o padre em sua entrevista, pessoal. E vocês, o que acharam da entrevista do padre? Vocês curtem as missas celebradas pelo religioso pessoal? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vindo a sua opinião. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Steven Labate, um padre de 32 anos da comunidade Emanuel, morreu recentemente em um acidente durante uma excursão ao Sinai no Egito. A arquidiocese de Paris, na França, na qual ele estava encardinado, confirmou sua morte. Nascido em 1990 em Montreal, no Canadá, em uma família libanesa, ele se mudou com seus pais para o Cairo, no Egito, quando tinha apenas 4 anos de idade. Ao longo dos anos, Labate descobriu sua vocação e se formou para o sacerdócio na Bélgica. Depois foi para a França. Ele foi ordenado sacerdote em 26 de junho de 2021, em São Supício, em Paris, e havia sido enviado para estudar durante um ano no Cairo para se familiarizar com seu rito de origem, o Melquita. A arquidiocese de Paris disse em sua página no Facebook que Steven foi um homem fraterno, alegre e missionário. Compartilhamos a dor de sua família, dos jovens sacerdotes ordenados com ele, da comunidade Emanuel e do seminário de Paris. Finalizou a arquidiocese, pessoal. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido padre, e que Deus o tenha.